Foram apreendidos ao longo dessa semana 21 celulares, 22 chips, carregadores, cabos USB, estoques e porções de entorpecentes O balanço foi apresentado nesta sexta por representantes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública Além da Secretaria Nacional de Políticas Penais e do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá É uma operação que vem sendo incentivada pelo Ministério da Justiça através do Senapen Que é um incentivo para que todas as unidades prisionais executem a vistoria e a extração de materiais ilícitos Dentre eles, aparelhos que permitam a comunicação entre o preso e o mundo externo Propiciando que possam ocorrer alguns crimes ou coordenação, organização de alguns crimes Então esse tipo de ação visa justamente neutralizar essa comunicação para garantir um pouco mais de paz Essa ação aconteceu na última quarta-feira, onde cerca de 20 celulares foram apreendidos? Isso, iniciou na última quarta-feira Teve início na quinta, com a execução de serviços das atividades em outra unidade Hoje, devido ao tempo, a chuva não foi executada Resolveu suspender Porque aí teria que colocar os presos em uma situação inadequada Que eles teriam ficarem expostos à chuva Então, achou por melhor suspender por hoje E aí, em outro momento, ele retoma Mas, acredito que é exitoso Tendo em vista que havia uma previsão de uma apreensão até maior Ficou um pouco menor do que esperado E justamente, talvez, demonstrando aí já uma redução aí na entrada de aparelhos celulares O senhor sabe falar quantos aparelhos foram apreendidos até o momento, juntando todas as fases? Juntando, durante essa semana, um pouco mais de 20 Eu acho que 21, 22 aparelhos Alguns carregadores, poucas poções de droga Alguns estoques Então, foi um material em resumo a anotações Muitas anotações Inclusive, demonstrando isso Eles usam qualquer tipo de papel Livre, bíblia Enfim, para registrar lá a movimentação deles Os contatos, enfim Os atos que eles praticam Além do grupo tático, prisional e dos policiais penais federais A operação contou também com o apoio do GTA Que realizou monitoramento aéreo na região Durante as vistorias em celas e pavilhões das unidades prisionais Nessas grandes operações que tem de segurança pública O GTA sempre presta apoio com nossas aeronaves Então, no caso dessa operação aí, multi A gente deu apoio com o observatório aéreo Para inibir qualquer ação de dentro ou de fora do presídio, do IAPEN Então, essa observação aérea, além de fazer a segurança das ações dentro Também ela é para fazer a segurança de qualquer ação mediante que venha de fora Então, a gente estava com a equipe de campo lá dentro Para fazer o contato com a aeronave E os observadores que estavam na aeronave Verificaram qualquer atitude suspeita para repassar pela equipe de solo Essas atividades devem continuar? Sim, a gente apoia para todo tipo de operação Principalmente nessa do IAPEN Então, toda a operação que tem do IAPEN Basicamente, a gente dá apoio com a aeronave E o pessoal de solo também Para ajudar no que for preciso A primeira fase da operação multi Aconteceu em dezembro do ano passado O policial penal Renato Gomes Representante da Senapen na coletiva de imprensa Disse que os números gerais estão sendo contabilizados Mas já é possível afirmar que foi positiva a quarta fase da ação De combate à comunicação ilícita dentro das penitenciárias de todo o Brasil O mandativo está sendo consolidado ao longo do dia Os formulários estão sendo enviados para a diretoria de inteligência da Senapen Que é responsável por consolidar os números de todo o Brasil E foi um sucesso Aqui a operação Namapá contou com a atuação dos grupos táticos Tanto da própria Polícia Penal do Estado Fez um trabalho de excelência Não houve nenhuma lesão apresa Não houve necessidade de instituto médico legal Isso é considerado um trabalho exitoso, excelente, muito bem feito Também apoio do grupo tático aéreo Fez a contenção nas muralhas E com certeza esses números são revertidos em segurança para as ruas Considerando que a retirada desse contato com o elo externo da facção Das facções no caso Reduzem a quantidade de assassinatos, de robos e tráfico de drogas também fora dos muros